O mini engatou uma ali, eu tô com o outro aqui, dá um espaço aí, menino. Eu tô vendo uma trinchã. Ô, meu Deus! Aí, galera! Pula, matrinchã! Pula, matrinchã! Pula, matrinchã! Pula, matrinchã! Ataquei também, muito muito hueso mas! Pula, 16 minutas! É bikeiarem no세co dessa coisa toda a gente. Tinha de moto, ten capida. É. Uuuh! É um tempo! Uuuuh! Ih Э어야! E aí 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 Mostra pra galera Vai lá embaixo E aí Top do mil Segura aí